Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você. Olá, sejam bem-vindos ao Programa Artes na TV. E agora aqui nas redes sociais. E olha, antes de começar o passo a passo, aproveita e se inscreve no canal. Toda vez que tiver um passo a passo novo, você vai ser notificado. E olha, você pode ter o passo a passo no seu computador ou no seu smartphone. É o Programa Artes na TV mais perto de você. E olha só quem vem por aí hoje. Olá, pessoal. Eu sou a professora Alda Soares. Estou aqui hoje para representar as tintas Acrylex, ensinando para vocês um lindo craquelê. Que tem a peça aqui que eu fiz e tem essa daqui, que é a que nós vamos fazer hoje. A diferença de uma para a outra foi só o jeito que eu pintei. Nessa daqui, que vocês estão vendo que o craquelê ficou bem aberto, eu usei o pincel. E nessa eu usei o rolinho. Mas aí não importa, porque a única diferença é o tamanho do craquelê. Esse aqui ficou bem mais aberto, porque eu usei o pincel. Então aqui eu preparei uma plaquinha de MDF. Eu preparei com a tinta acrílica, fosca, da Acrylex. Uma de mão, eu lixei e passei a segunda de mão. Ela está preparada aqui. Depois disso, desse trabalho, a gente vai usar o verniz craquelê. Eu só gostaria de explicar para vocês sobre o verniz craquelê. Ele não é um verniz de acabamento de peça. Ele é um verniz para craquelar. Para acabamento de peça, quando a gente termina, a gente pode usar o verniz acrílico brilhante. Esse sim é um verniz para acabamento de peça. Nós temos outros também, o geral, o vitral. Mas hoje eu vou usar o acrílico brilhante, que é a base de água. Então vamos lá. Eu já tenho a minha plaquinha e nós vamos usar o verniz craquelê. Aqui eu vou usar o pincel de certas macias. E eu vou passar esse verniz em toda a peça. Aí vocês passam somente aonde vocês querem craquelar, tá? É passando assim como se vocês estivessem pintando mesmo, tá? Não tem mistério nenhum. Enquanto eu estou passando aqui, eu vou explicar para vocês. Porque a dificuldade das pessoas em fazer esse craquelê, muita gente não consegue, é porque esse verniz craquelê não pode secar, tá bom? Tem gente que deixa ele secar, até acelera com o secador e não pode. Esse é o segredinho desse craquelê, tá? Não deixar secar. As pessoas acham que o craquelê tem que secar. Esse aqui não, tá? Acham assim, porque fica molhado, ficam com medo de colocar outra tinta em cima. Mas não precisa ter medo não, porque assim ele vai dar certo. Se deixar ele secar, ele não vai quebrar. Então o intuito aqui é rachar toda a tinta. Então vocês procuram sempre colocar uma cor de contraste. No fundo, geralmente eu gosto muito de trabalhar com as cores escuras. Essa cor de tinta, eu estou usando acrílica fosca verde oliva, tá? Que é muito bonita, mas também temos várias cores que vocês podem fazer a composição que vocês quiserem, tá? Então vocês estão vendo que eu estou esticando, passando, até chegar lá onde eu quero o craquelê. Então até aqui não tem mistério nenhum, não é? Mistério nenhum. Eu só explico assim, não deixem ficar quantidade de craquelê, tá? Pode deixar bem esticadinho. Aqui eu passei com um pincel, tá? Mas vocês podem também usar o rolinho. O rolinho vai ficar mais miúdo. E com o pincel vai ficar mais largo as rachaduras, tá bom? Depois disso, gente, vocês vão lavar o pincel, bem lavadinho. E vocês vão usar uma outra tinta de contraste com a do fundo, tá? Nunca igual, porque senão não vai sobressair, tá legal? Aqui eu usei a ocre, a acrílica fosca ocre. São cores lindas. Produtos à base de água, tá, gente? Depois que acabar, vocês podem lavar os pincéis na água. Olha, prestem atenção agora. Tá molhado, não deixei secar. Vocês podem esperar secar uns minutinhos, tá? E eu vou passar em cima do verniz craquelê molhado, tá? Tá molhado, ó. Não sequei. É só isso que vocês têm que atentar para a técnica, tá, gente? Ó, vocês vêm emendando. Não repõem, porque se repor, se voltar onde vocês já pintaram, não craquela, né? Porque já está acontecendo as ranhuras aqui, as rachaduras. E se eu passar o pincel de novo em cima, não vai rachar, tá? Esse craquelê é muito versátil, eu gosto muito dele. Olha, vocês já estão vendo o efeito? Que já está aparecendo. Ele é muito versátil, por quê? A gente sempre tem as tintas da Acrilex em casa, de várias cores. E a gente, essa técnica aqui é muito boa para a gente usar as tintas. Porque você vê, ó. Com duas tintas, você faz um trabalho lindo. Sem pressa, ó. Eu vejo, às vezes, eu fico de olho nas minhas alunas, por quê? Às vezes, elas veem que está falhando assim, aí voltam lá para consertar. Mas aí só tem esse cuidado de não voltar, tá? Vocês vão indo... Até o final, onde nós passamos o verniz craquelê. Tá? Quase terminando. Ele é muito bonito. Então, aqui eu terminei, tá? Vocês já podem observar que já está rachando. Eu vou deixar aqui a peça secando. Eu já trouxe outra aqui que já está prontinha, tá? Já está rachadinho. Vocês veem que ficou miudinho? Porque esse daqui eu fiz com rolinho. Por que eu fiz com rolinho? Porque eu queria fazer, eu quero fazer, um trabalho com estêncil em cima, tá? Então, ele mais miudinho, ele fica melhor para a gente trabalhar o estêncil. Aqui também, eu trabalhei com rolinho, mas também ficou legal, tá? Então, vamos lá. Vou pegar o... Aqui o... Um estêncil. Esses daqui eu usei da Acrylex. São as estêncils da Acrylex. Tá? Então, vamos lá. Eu fiz esse trabalho aqui. O fundo todinho. Eu, pelas laterais, vou deixar mais escuro e vou clarear um pouquinho para lá. Tá? Vou usar o verde oliva, que é a cor de fundo, né? Para dar um contraste. Verde oliva da Acrylex. Acrílica fosca. Tinta de alta cobertura, gente. Muito boa de se trabalhar. Eu vou só explicar como fazer a pintura no estêncil, gente. Também não tem mistério. O único mistério aqui é vocês tirarem toda a tinta aqui no papel, tá? Para ficar um trabalho de qualidade. Porque senão, vaza para debaixo do molde e não forma o desenho e fica feio. Eu começo sempre pelas laterais aqui, ó. É a parte que eu deixo mais escura. E depois eu dou mais uma limpadinha aqui, ó. Para poder clarear. Tá? Então, vocês trabalham assim, ó. Eu falo que é assim, rebolando o pincel. Ó. Já dá para ver. Como fica o efeito. Fica muito bonito. Valorizo o trabalho, né? É uma pintura a mais. Aí aqui eu vou... Vocês encaixam aqui novamente. Aonde pararam, né? Para ficar tudo certinho. E vamos nós. Aqui eu já vou clareando um pouco mais, ó. Eu deixo mais clarinho. E aqui mais um pouquinho. Para dar mais um efeito bem bonito. De fundo de peça, tá? Então, a proposta aqui, gente. O que é? É você fazer uma pintura em cima do craquelê. Tá? Mas vocês só tem o cuidado de estar bem seco, tá? Ele demora um pouquinho a secar. Vocês podem acelerar no secador. Se quiser trabalhar mais rápido. Né? Agora eu vou finalizar mais um pedacinho aqui. Ó. Vai ficar a peça bem bonita. Então, esse craquelê, ele é muito versátil. Porque além da gente fazer... Olha como ficou. Além da gente fazer essa técnica, né? Rachadinho. A gente ainda pode fazer uma pintura em cima dele, né? Valoriza a nossa peça. Agora eu tenho aqui um outro estêncil. Aí vocês podem usar a criatividade de vocês, tá? Eu tenho um outro estêncil aqui da Acrylex. E eu vou novamente, ó. Com outro pincel. Eu uso os pincéis pituar. Que são bons pra trabalhar com estêncil. O cuidado de tirar toda a tinta do pincel. E vamos lá. Vou fazer os galhinhos aqui. Eu tô fazendo rapidinho, gente. Mas vocês em casa aí, façam um trabalho com calma. Pra ficar um trabalho bem bonito. No estêncil aqui, o cuidado que vocês têm que ter é com a tinta na hora de pegar. Vocês têm que tirar todo o excesso, tá bom? Pra poder dar certo. Ó. Aqui já dá pra ver, tá vendo? Não é um trabalho demorado. Só demora o craquelê um pouquinho a secar. Mas vocês podem acelerar ele, tá? Eu vou falando pra vocês irem entendendo tudo direitinho, tá bom, gente? Se quiserem me procurar, eu trabalho nas lojas caçula. E é só perguntar na loja, nos meus dias, né? Que não dá tempo de falar todos por onde eu ando. Mas vocês me encontram em quase todas as lojas. Nas lojas caçula tem todos os produtos da Acrilex. Vocês podem me procurar pra tirar dúvida. Eu posto as coisas no Instagram, no meu Facebook. Vocês podem me procurar nas redes sociais, que será um prazer tirar dúvida de vocês, né? Então, agora eu vou fazer o passarinho. No estêncil tem outro desenho. Do passarinho eu vou usar agora essa tinta siena, tá bom, gente? Também é acrílica. Acrílica fusca da Acrilex. A mesma coisa, eu pego o pincel. Tenho cuidado de tirar toda a tinta, ó. Tá? Se vocês quiserem uma pintura mais escura, é só deixar secar um pouquinho e tornar vinho com a tinta. Nunca colocar excesso de tinta aqui, tá? Daí vocês perdem o desenho. Fica feio. Agora eu vou fazer aqui, ó. Um pouquinho do passarinho. Vê que quase nenhuma tinta do pincel a gente consegue fazer o trabalho, ó. Tá vendo? Aí o que eu faço? Posso dar um amareladinho aqui nas folhinhas. Vocês podem fazer matizado e fica muito bonito. Tá? Descapricha aí no trabalho com os produtos da Acrilex, que são muito bons. Vocês encontram toda a linha aí de produtos pra fazer trabalhos maravilhosos. Na loja de caçula, além de eu dar aula, também dou demonstrações nas lojas. Aqui, gente. Além disso, eu ainda uso as dimensionais 3D pra poder dar um realce nos desenhos, tá? A dimensional 3D tem a brilhante, tem com glitter, tem a metálica. Aqui eu vou usar amarelo ouro brilhante. O que eu vou fazer aqui, ó? Tem um biquinho que vocês trabalham com o próprio bico, sem o pincel, ó. Eu dou uns retoquezinhos. Não precisa ser em todo o desenho, não. Eu dou um retoque que isso aqui vai valorizar muito a peça de vocês, ó. Tá dando pra ver. Ó, o outro passarinho vem aqui. Essas tentas também são muito boas pra fazer detalhes. Pode ser usada no tecido também. Não sai ao lavar. Tá bom? E aqui eu vou dar, em cada folhinha que tá amarelinha, eu vou dar um toquezinho aqui, ó. Aí a criatividade depois é de vocês. Tendo os produtos aí direitinho pro que vocês querem, a criatividade vai surgindo, né? Só começar a fazer. O amarelo já dá um realce, ó. Cada pontinha eu vou fazer. Já tem umas aqui. Já vou trocar, eu vou agora pegar a marrom. a dimensional brilhante marrom, tá? Porque eu vou puxar uns galhinhos. Nossa peça tá quase pronta. Ó, a brilhante marrom. Aqui, ó, também com o bico, você faz o efeito, ó. Eu puxo uns galhinhos aqui, ó. Não precisa ter medo de trabalhar com essa tinta, não, gente. Ela é bem versátil também, ó. Tudo que você vai colocando na peça vai valorizando, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa peça de hoje. E depois, gente, quando tiver tudo sequinho, eu uso o verniz acrílico brilhante da Acrylex, que ele é a base de água, né? Vocês podem passar pra... Pra proteger a peça, né? Que depois vocês podem limpar. E outra coisa que eu queria falar pra vocês, aqui, nessa peça aqui, eu botei esses detalhes de madeira, né? Que a gente também encontra. Os pininhos, né? De madeira. Que eu colo com a cola atelier, tá? Às vezes a pessoa tem dúvida em qual cola usar. A cola atelier é muito boa pra gente colar esses detalhes na madeira, tá? Aí vocês podem pintar também com as tintas. E depois vocês finalizam só com o verniz acrílico brilhante, tá bom? Que é um verniz à base de água, né? Que vai deixar a peça, assim, mais bonita, né? Fica com um brilhozinho, com um brilho. E protege. E olha aqui. Ó o nosso craquelê. Ainda ficou mais bonito até do que esse. Fiz agora com vocês. Tá secando. Depois de seco, aí já pode trabalhar alguma coisa aqui em cima, tá? Fica muito bonito. Até uma decopagem que vocês queiram fazer também dá certo, tá? Então essa foi a minha proposta de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E me procurem, tá? Nas redes sociais ou nas lojas caçula. Que será um prazer, tá? Atender vocês. Um beijo a todos e até a próxima. Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você. A caçula está chegando mais perto de você. Agora você tem caçula em Copacabana, Barra da Tijuca. E você precisa conhecer a nova loja da caçula no Saara. Toda climatizada. Escada rolante. Novas salas de curso com tudo o que você precisa. Maior variedade. Preço. E produtos de qualidade em papelaria, informática, aviamentos, tecidos, artesanato, produtos para carnaval, festas, bijuterias e muito mais. E os nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você encontra lojas da caçula em São Cristóvão, Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Vilar dos Teles, Petrópolis, Resende, Itaboraí, Nova Iguaçu, Cabo Frio, Madureira, Campos dos Goitacazes, Juiz de Fora, Vila Velha. Faça-nos uma visita. Mais informações? www.lojascassula.com.br E fique ligadinho na caçula. Vem muita novidade para você, cliente caçula. Caçula, tudo em um só lugar.